Olá, eu sou o professor Gisoldi e venho aqui hoje trabalhar com vocês com a matéria de física. Uma matéria que vocês acham que é a tão temida matéria dos vestibulares. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as unidades de energia elétrica. Na verdade, a primeira unidade que eu vou apresentar para vocês é uma unidade geral de energia, é uma unidade do Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, qualquer tipo de energia, qualquer modalidade de energia que você esteja trabalhando, você vai usar essa unidade que está escrito aqui como a unidade do Sistema Internacional, que é a unidade Joule. A unidade Joule nós expressamos pelo símbolo J maiúsculo, referência ao cientista Joule, então por isso que a letra vai de forma maiúscula. Mas, em casos de energia elétrica, nós temos uma unidade de um sistema que é um sistema muito utilizado pelas concessionárias de energia, que é a unidade quilowatt. Ora, se você puder acompanhar aí a sua conta de energia elétrica que chega todo mês em sua residência, você vai perceber que a unidade de quilowatt-hora é a unidade expressa como valor de consumo de energia elétrica. Você deve estar se perguntando então, poxa, mas como é que isso é montado? Essa unidade é muito simples de ser montada. Vamos acompanhar aqui o formulário. Se a potência de um equipamento é igual à variação da energia sobre o tempo de utilização desse equipamento, nós podemos dizer então que a variação de energia elétrica é a potência consumida por esse equipamento vezes o tempo. Com isso, nós conseguimos chegar na unidade do sistema internacional para a energia. Veja só, acompanha aqui. Se a potência é expressa em watts e se o tempo é expresso em segundos, a variação de energia elétrica é watt vezes segundo, que nós nomeamos joule. Tudo bem? Vamos repetir. Watt para a potência, segundos para o tempo, watt vezes segundo, joule. Essa unidade de tempo segundo é uma unidade muito pequena para as concessionárias de energia. Então eles ampliam a sua medição de tempo, colocando a unidade hora como sendo uma unidade de medição do intervalo de tempo. Então acompanhe novamente aqui. Se a potência é em watts, e sempre será medida em watts, hein pessoal? Nunca você vai ter equipamento medida em outro tipo de potência. Se o tempo é em horas, então nós temos o produto novamente, como acompanha aqui. Watt vezes hora dá watt-hora. Então nós chegamos então na conclusão que temos duas unidades de energia elétrica. Ou joule para o sistema internacional ou watt-hora para o sistema usual. Mas, como transformar de uma para outra? Você deve estar se perguntando se um exercício pedir isso aí. Enem vem pedindo, grandes vestibulares estaduais e federais vêm pedindo essa transformação. Vamos acompanhar aqui nesse outro pedaço da lousa aqui, ó. Um watt-hora significa um equipamento funcionando com a potência de um watt no período de uma hora. Um watt-hora seria, então, um watt por 3.600 segundos. Uma hora, 3.600 segundos. Logo, um watt-hora seria 3.600 watts-segundo. Lembrando o que a gente viu aqui atrás, watt-segundo é joule. Então a gente chega na transformação ideal. Um watt-hora são 3.600 joules. Ou trazendo para a unidade que você está acostumado a ver, um kilowatt-hora, que é a unidade que está lá na sua conta de energia, são 3.600 quilojoules. Então essa transformação é uma transformação muito comum. Espero que ela venha na sua prova aí para você conseguir acertar essa questão. Boa sorte nos seus vestibulares. Até a próxima. Obrigado.